É uma coleção que nasce num pós-programa da coleção de brinquedos. Alguns brinquedos acompanhavam alguns postais, livros e literatura. Eu penso que o namorar antigamente era mais puro, mais descoberto, uma descoberta em permanência, sempre em evolução. Hoje não, hoje nós namoramos online, namoramos virtual. Não está aquele sentido de descoberta do sentimento em si, aquilo da vivência pessoal, aquilo que nós vamos explorando, a sequência do namoro, do amor, daquilo que retrata alguns postais paródia cronológica que estão aí. É precisamente a nossa evolução pessoal, a nossa formação pessoal, a nossa educação e toda a nossa evolução pela idade, assim os postais se retratam. Assim nós evoluímos. Portanto, nós namorávamos com mais pureza antigamente, que era a descoberta em permanência. Hoje não, hoje quando nós nascemos já temos tudo descoberto, não é? Já assim. O espólio dos postais é uma consequência dos brinquedos portugueses que eu coleciono desde os 16 anos. E ao receber algumas dávidas, mesmo de família, vinham sempre um postal e começamos a se chamar algum interesse. E nesse interesse-me-se a explorá-los e a estudá-los, porque todo o postal é uma forma de comunicação, mesmo antes da era da rádio. E nós temos aí postais de 1900, 1910, que acompanhou toda a evolução política, social e de Estado propriamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.